Olá, tudo bem? Então, quer um pouquinho de dor de garganta? Pois é, né? Eu começo assim, quando eu acordo é uma beleza, eu começo a falar, 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 normal. Daqui a pouco eu começo a ficar rouca, 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 e eu vou perdendo a voz, eu vou perdendo a voz e, né? Já é isso, não consigo mais falar. Aí no dia seguinte eu acordo boa de novo e começo tudo de novo. Normal, né? Então, eu vim aqui falar sobre o porquê do motivo Tati, para vocês saberem um pouquinho da história, tá? É o seguinte, eu tenho uma amiga, né? A Tati, lógico, né? Que há dois anos atrás ela não sabia nem pegar na agulha, né? Bom, ela tinha agulha porque ela trabalhava com, ela faz, né? No caso, né? Ela faz crochê de prego, né? Então, ela tinha uma agulha, assim, igual essa, a 1,75, né? E tal. Aí, ela comentou comigo que ela queria muito aprender crochê, né? Só que ela não sabia nada, 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 nada. Olha, eu confesso que eu fui um tanto insistente, né? Eu fui teimosa, né? Persistente pra caramba. Por quê? Porque eu queria ensinar muito ela e teve uma hora que ela queria desistir, né? Eu falei, não, não pode, não pode. Eu fiquei desesperada, né? Porque eu queria ensinar ela, queria muito, muito mesmo, né? Aí, eu fiz vários vídeos, vários, vários, tudo que vocês imaginarem, eu fui mandando pra ela. Eu fui gravando e, não, 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 não pode, não pode. Eu ficava desesperada, né? Eu ficava, assim, pensando o que fazer, o que fazer, né? Aí, um dia, a gente conversando, tal, aí, ela querendo desistir de novo, aí, eu peguei e falei assim, não, não pode. Aí, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço, meu Deus? Aí, foi aí que eu tive uma ideia. Vou fazer um motivo. Mas, como eu vou fazer um motivo, né? Ah, ela não sabe fazer e agora? O que que eu posso fazer? E ela já tinha começado a aprender a fazer correntinha, ponto baixo, né? E ela nem sabia fazer o ponto alto ainda, né? Aí, eu pensei, o que que fazer, né? Tal. Aí, eu tive uma ideia. Falei assim, bom, o ponto iniciante é o que? É fazer correntinha e bloquinho, né? Eu falei assim, bom, coisa mais fácil, né? O que que eu posso fazer, né? Aí, eu tive a ideia. Vou fazer o bloquinho, né? E fiz o motivo, né? Aqui, ó. Fiz o motivo. Tá, você olhando assim, você olha. Ah, não é uma grande coisa, mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Foi por causa desse motivo aqui, né? Que hoje, ela consegue fazer crochê, né? Ela tá na fase ainda iniciante, porque faz dois anos, né? E ela não pega assim... Ela não pegava todos os dias, né? Mas, ela aprendeu há dois anos atrás fazer correntinha, ponto baixo, ponto alto, porque eu fiquei ali insistindo, insistindo, e eu peço desculpa, tá? Por ser muito insistente. Mas, eu queria tanto, tanto... Quando ela viu o motivo, né? Ela ficou toda empolgada e, assim, maravilhada com aquilo, né? E eu coloquei o nome dela, ela ficou toda feliz, porque eu fiz pra incentivar demais ela, sabe? Pra ela fazer, né? Só que eu fiquei com a dor na consciência, porque eu fiz tudo errado, né? Eu falei, putz, tá tudo errado, e agora? Mas, ela gostou tanto que eu tô feliz, né? Gente, tá errado. Eu fiz errado. Se vocês observarem aqui, ó, eu peguei de ponta cabeça. Aí, esse tá de ponta cabeça. Esse tá de lado. Ai, ai, esse tá de lado. Né? Tá de lado. Aí, esse tá de lado. Esse tá de pé. E esse tá de lado. E assim por diante, sabe? Eu falei, ai, meu Deus, eu fiz tudo errado. Ai, meu, e agora? Eu fiquei preocupada, né? Mas, olha só, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês podem olhar, falar assim, nossa, que motivo, né? Assim, simples, né? E tal. Mas, eu vou falar pra vocês. Aqui, eu coloquei amizade. Eu coloquei carinho, eu coloquei amor, eu coloquei dedicação, eu coloquei força, eu coloquei fé, eu coloquei muita coisa boa aqui pra fazer pra ela, né? E hoje em dia, ela faz crochê, ela já fez vários boleros, né? Deu de presente um lindo vestido, né? É de criança de um ano. Nossa, muito lindo, bem trabalhado. Ela fez... Agora, ela tem encomenda, gente. Ela tem encomenda. Ela tem encomenda de casaco, ela tem encomenda de bolera, ela tem encomenda de blusa. E, nossa, ela... Esses dias, ela fez um monte de coraçãozinho lindo, né? Ela fez florzinhas, né? E, nossa, eu tô muito, muito feliz. E eu vim... É... Dividir a minha felicidade com vocês, né? E, obrigada, Tati, por me aguentar, porque, nossa, eu fui muito chata mesmo. Confesso que eu fui bem chata. E, pra mim, Tati, não existe pessoas lerdas. Não existe pessoas, ah, sabe, que, assim, é difícil de aprender as coisas. Pra mim, não existe essas coisas. Pra mim, existe, sabe o quê? É você querer aprender. Você tem vontade de aprender, fazer as coisas boas, né? É como eu falei outro dia pra você. Você vê uma receita de um bolo, de uma torta. Você vai lá, você nunca fez, mas você vai lá e faz. Você... Porque você quer fazer, né? Então, é a mesma coisa no crochê. Porque, eu pensei, você queria, né? Mas, eu dei uma empurradinha pra você querer mais um pouco. Pra você conseguir aprender. E foi aí que você aprendeu, né? Então, é pra todas que olham e falam assim, nossa, que coisa simples, não sei o que. Faz, porque daquela coisa simples, sai um grande trabalho, né? Sai um trabalho lindo, maravilhoso. Por mais que seja aquele quadradinho da vovó. Aquele quadradinho da vovó dá pra fazer tanto trabalho lindo, que eu já vi por aí. Dá pra fazer vestido, dá pra fazer bolero. Tanto é que esses dias eu tava querendo fazer um bolero com um quadrado da vovó, né? Mas, é um só, um quadrado só, né? Eu peguei e pensei, ah, eu vou fazer? Ah, mas será que eu faço? Tô pensando ainda se eu vou fazer, né? E esse motivo também, ele é bem conhecido na internet. Eu passei no meu canal, por quê? Porque eu quis mostrar minha blusa. Olha só minha blusa, é diferente, né? E por aí tem um bolero, né? Pela internet. Eu fiz uma blusa, né? Com quatro quadrados na frente, quatro quadrados nas costas. Depois eu posto foto pra vocês, tá? E eu fiz um modelo diferente, né? Eu fiz uma blusa, não fiz um bolero. Eu fiz uma blusa. Quer dizer, muita gente põe lá que não gostou. Por quê? Porque é uma coisa que já tem por aí, né? Mas tem muita gente que não conhece, não sabe, né? Então, a pessoa que sabe, ela logicamente quer falar, ah, isso aí. E tem muitos trabalhos que eu já fiz também, que são bem simples, que a pessoa pegou, olhou assim, ah, não gostei. Mas acontece que esses pequenos trabalhos que é tão facinho de fazer, você não faz. Você deixa de lado porque é muito fácil, então você não faz. E acontece que esses pequenininhos trabalhos, dá pra fazer grande coisa, né? Dá pra fazer uma coisa, vixi, né? É só ter imaginação. Então, é isso, gente. Eu quis passar esse recadinho pra vocês. Desculpa se o vídeo vai ficar longo, mas... É isso. E aí, eu agradeço a todas, né? Por sempre estar compartilhando. Sempre estar comentando alguma coisa, nem que seja só uma carinha, um bom dia, um boa tarde. Ou colocando uma dúvida, ou pensando, ah, será que dá pra fazer assim, assado? Né? Olha só, eu gosto pra caramba de responder ali, eu vejo, né, tal. E eu fico preocupada quando alguém me pede alguma coisa, eu fico doidinha aqui, sabia? E esses dias eu ando muito, muito cansada, né? Exalto demais. E agora eu tô com a garganta terrivelmente inflamada. Mas logo melhora, né? Então é isso, gente. Sem mais delongas, né? Vamos pro vídeo. Beijos. Tchau. Eu vou começar fazendo aqui, meu nozinho inicial. E vou subir aqui, 20 correntinhas. Um, dois, três, quatro, ok? Feito aqui, as 20 correntinhas, eu vou pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Na quarta correntinha, eu vou fazer aqui, meu primeiro ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas. Vou pular dois, aqui no terceiro, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Olha só. Aqui eu continuo fazendo, ó. No seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas. E eu vou repetir o bloquinho. Então, eu pulo dois, aqui no terceiro, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois. Aqui no terceiro, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no último, um ponto alto. Tá? Quando você for virar, toda vez que você for virar, você vai começar assim, ó. Três correntinhas pra dar altura. Mais duas correntinhas de espaço. Cinco correntinhas, tá? Aí você vira. Aí você já vai direto aqui no espaço. E faz aqui, três pontos altos. Eu só vou trabalhar com um bloquinho, tá? Então, eu faço aqui três pontos altos. Duas correntinhas. No espaço seguinte, três pontos altos. E assim que eu vou seguir fazendo, né? Até ali no final. Ok? E agora, pra terminar, eu termino com duas correntinhas. E faço um ponto alto aqui, onde tem essas três correntinhas. Então, aqui na primeira de cima, eu faço um ponto alto. Tá? Aqui tem um bloquinho, aqui tem um bloquinho, não. Tem um espaço, né? Aqui tem um espaço. Então, o que que eu faço? Somente três correntinhas. Viro aqui dentro desse espaço. Eu faço mais dois pontos altos. Tá? Então, eu vou intercalar. Aqui eu comecei com um ponto alto. Aqui com um espaço. Aqui com um ponto alto. E o outro vai ser com espaço. E assim por diante. E toda vez que você for fazer essa carreira aqui, que aqui termina com espaço, você faz aqui dentro, dois pontos altos. Tá? Aí você conta um, dois, três, aqui na terceira correntinha, você faz um ponto alto. Aqui fica preso, tá? Então, o ponto não vai ficar correndo. Tá bom? E eu vou fazer isso por sete carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, agora eu vou fazer essa parte aqui, onde tem as correntinhas. Tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, tá? Aqui nesse mesmo lugar, ó. Vou pegar aqui no ponto alto, é, atravessado. Eu faço um ponto baixo. Aí eu vou fazer um, dois, três. Pulo para o próximo espaço aqui. E faço um ponto baixo. Eu vou estar aqui trabalhando aqui de lado, ó. Ó, tá vendo? No espaço. Aí eu faço três correntinhas e pego no outro espaço. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pega aqui no próximo espaço, faço um ponto baixo. Quando chegar aqui, eu faço três correntinhas. Eu vou pegar aqui no ponto alto, atravessado. Faço um ponto baixo. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar, eu faço um ponto baixo, tá? Três correntinhas, um ponto baixo aqui no espaço. Três correntinhas, um ponto baixo no espaço. Três correntinhas, um ponto baixo no espaço. Três correntinhas, ó, cheguei aqui. Então, aqui onde tem as três correntinhas, eu vou pegar aqui, ó. Faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu acho que aqui vai ficar muito junto, né? Então, o que que eu posso fazer? Eu pego aqui, ó. Aqui, bem aqui nessa correntinha aqui, ó. Se eu conseguir. Faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu posso pegar aqui, ó, no espaço. Fica melhor, ficar preso, né? Tá bom? Então, aqui, eu continuo. Três correntinhas no espaço, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo no espaço. Ok? É só dar a volta assim, tá? Um, dois, três. Ó, cheguei aqui novamente. Então, um, eu posso fazer aqui no espaço. Um, dois, três, quatro, cinco. Se você ver que ficou ruim, né? Na hora que você colocar aqui, aí você pode também fazer aqui, ó, na correntinha, ó. Pega aqui a correntinha, e posso prender também. Tá? Também fica legal. Tá bom? Então, aqui é só continuar dando a volta. Quando chegar aqui no final, olha só, aqui tá o ponto baixo onde eu iniciei, né? Então, eu vou pegar aqui na correntinha e faço um ponto baixo. Aí, eu faço um, dois, três, quatro, cinco. Ou, pode começar assim, eu vou mostrar outro jeito também. E aqui, você, no ponto baixo, você pode fazer um ponto baixíssimo. Tá? Você pode fazer assim, ou pode fazer assim, ó. Duas correntinhas e um ponto alto no ponto baixo. Porque aí, você pode começar daqui, tá? Começando daqui, né? Se for o caso, ó, começando daqui, eu faço três correntinhas pra subir. E aqui dentro, eu vou colocar mais quatro pontos altos. Aqui, ó. Tá? Ficando assim com cinco. Contando com as três correntinhas que eu subi. Agora, eu vou pegar outro motivo. Porque eu realmente, eu não lembro como é que faz. Eu continuei aqui fazendo as correntinhas, ó. Tá? Então, aqui, deixa esse daqui de lado. Vou deixar assim pra vocês verem também. Aí, eu também vejo. Então, aqui, ó. No próximo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. No próximo, um ponto baixo. Um, dois, três. No próximo, um ponto baixo. E já vou diretamente aqui no cantinho, tá? E já vou arrematando essa linha. Escondendo ela, né? Tá? Aí, eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, e cinco. Aí, tem a correntinha aqui, ó. São três. Um, dois, três. E aqui, no mesmo lugar, eu vou fazer mais cinco. Um, dois, três, quatro, e cinco. Vem aqui no primeiro espaço, e prendo com um ponto baixo. Aí, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Um, dois, três. Um, dois, três correntinhas, e prendo aqui com um ponto baixo. Um, dois, três. Prendo aqui com um ponto baixo. Um, dois, três. Prendo aqui com um ponto baixo. Aí, eu vou direto aqui pro canto. Fazendo já o ponto alto. Tá? Um, dois, três, quatro, e cinco. Feito cinco pontos altos, eu faço três correntinhas. Essas três correntinhas vai ajudar a aprender os motivos, né? Ó, três pontos altos, quatro, e cinco. Pego aqui no primeiro espaço e faço um ponto baixo. Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Bem facinho, né? Ai, ai. Então, chegando aqui, ó, o que que eu fiz? Eu fiz mais cinco pontos altos aqui. Porque, como eu fiz só apenas a metade, então, né? Terminei fazendo a outra metade. Aí, aqui, você faz as três correntinhas. Aí, você pega aqui, aqui em cima, e prende com um ponto baixíssimo, tá? Aí, você já pode cortar a linha. Corta lá a linha, tá? Então, agora, você vai fazer outro motivo, tá? Chegando até aqui, ó. Eu tenho aqui um outro aqui, já pronto. Que eu desmanchei, né? Tá errado? Então, eu desmanchei. Então, você vai fazer outro motivo até aqui, tá? Olha só. Aqui, eu fiz um, dois, três, quatro, contando com as três correntinhas. E falta mais um aqui. Tá? Aí, você faz uma correntinha. Então, você vai prender. Mas, só que você tem que olhar o sentido, né? O sentido do ponto, né? Foi isso que foi o meu erro, que eu não olhei. Então, esse vai ter que ficar assim. Se ele tá de pé, né? Então, eu vou fazer da direita pra esquerda. Então, aqui, eu vou pegar assim, né? No avesso, com o avesso, tá? Os dois lados do avesso. Você faz aqui um ponto baixo. Uma correntinha e volta aqui. Você vai terminar aqui os cinco pontos altos, né? Três, se eu fizer errado aqui, peraí. Três, quatro e cinco. Você vai prender aqui com um ponto baixo. No espaço seguinte. Você vai fazer uma correntinha. Duas, três. Aí, vai fazer aqui. Tá, o que é normal, né? Porque eu prendi só nos cantos. Agora que eu olhei, né? Só prendi aqui nos cantinhos. Tá, bem fácil. Então, aqui, é só continuar, né? Peraí. Tô enrolado aqui, gente. Assim. Então, o outro, eu vou fazer meio cantinho. Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês. Fiz aqui, cinco pontos altos. Então, eu faço uma correntinha. Vem aqui, pego por baixo. Tá? Porque aí, ele já fica certinho. Aí, você faz aqui um ponto baixo. Aí, você faz uma correntinha e volta fazendo o outro cantinho do azul. Tá? Então, só vai ser preso assim. Então, toda vez que você for prender, você coloca aí em cima de uma mesa, pra você ver onde o sentido dos motivos. Tá? Então, fica fácil de prender. Aqui, é só continuar, né? Até o final. Então, se você coloca em cima da mesa, você coloca aqui o motivo que já tá preso, né? Os dois, né? Que no caso, você começa a prender. Então, você sabe que você fazendo aqui metade do cantinho, você vai colocar aqui na mesa, você vai saber onde pregar depois. Então, vai ser aqui no meio, né? Então, é a mesma coisa. Aqui, eu pego por baixo. Aqui tem duas opções. Ou você pega assim e faz o ponto baixo, tá? Ou você pega aqui no meio, um nozinho. Tá? E faz o ponto baixo. Aí, você faz uma correntinha e volta aqui no amarelo. Então, aí, você colocando aqui, você sabe onde você vai prender o próximo. Então, o próximo, eu vou fazer aqui, seguir fazendo. Aqui, será o próximo. Tá? Que eu vou prender aqui. Fica muito fácil de ver onde prender, colocando assim em cima da mesa, né? Tá? Então, aqui, no rosa, eu vou prender aqui, aqui e aqui. E assim por diante. Tá bom? Fica bem fácil mesmo. O jeito de prender é o mesmo, tá? Bom, pra fazer o acabamento, eu modifiquei aqui. Porque antes era só correntinhas, né? Então, eu achei melhor fazer desta forma aqui, ó. Tá? Pra ele ficar mais quadradinho aqui. Então, suponhamos que você prenda a linha bem aqui no meio, né? No nozinho aqui. Então, aqui, você vai fazer um ponto baixo. Como eu fiz aqui, ó. Tá? Eu fiz aqui um ponto baixo. Fiz uma correntinha um ponto baixo. Tá bom? No nozinho. Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou fazer o ponto baixo inicial, né? Aqui, é o cantinho. Então, no cantinho, eu vou pôr aqui, ó. Um ponto baixo. Então, eu vou começar a fazer aqui, na parte dos pontos altos. Aqui tem cinco. Então, eu vou fazer aqui, ó. No primeiro, um ponto baixo. Um ponto baixo no segundo, no terceiro e no quarto. Tá? E agora, eu vou fazer meio ponto alto aqui, no quinto ponto alto. Vou fazer meio ponto alto. Aí, desculpa. Agora, eu vou fazer ponto alto aqui no espaço. Vou fazer um, dois, e três. No próximo espaço, faço a mesma coisa. Três pontos altos. Então, sempre nessas argolinhas aqui, eu vou fazer três pontos altos. Então, fica fácil de memorizar, né? Tá? Então, agora, aqui, eu vou fazer ao contrário daqui. Então, eu vou fazer aqui, ó. No primeiro ponto alto, vou fazer um, meio ponto alto. No seguinte, um ponto baixo. Ai, desculpa. No seguinte, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. Chegou aqui nesse espaço. Eu vou fazer dois pontos baixos. Um, dois, três correntinhas. E aqui, novamente, dois pontos baixos. Então, eu vou começar novamente tudo de novo. Então, aqui no primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixo. Um, dois, dois, três, quatro. Tá? Um pra cada pontinho. Agora, vem o meio ponto alto. Aqui nas argolinhas, três pontos altos, pra cada argolinha. Tá? Por que que eu tô fazendo assim? Eu tô fazendo assim pra nivelar. Tá? Então, ele vai ficar nivelado. Ele não vai ficar muito assim, aqui pra baixo. Assim, né? Desse jeito aqui. Ele vai ficar assim, nivelado. Tá? Olha só. Tá bom? Então, aqui é só continuar fazendo até o final. Quando chegar nessa parte aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Aqui dentro, eu coloquei dois pontos baixos, três correntinhas, dois pontos baixos, né? Então, nesse caso aqui, eu não vou colocar dois. Eu vou colocar apenas um. Um ponto baixo. Tá? Aí, aqui no nozinho, eu faço um ponto baixo. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Aí, eu começo novamente, ó. No primeiro ponto alto, um ponto baixo. Aqui no segundo, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo. Agora, eu venho meio ponto alto. Aí, eu já pulo para o espaço. Tá? Bem facinho, não é? Aqui, ó. Bom, ideia de última hora. Como fechar esses buraquinhos aqui. Tá? Olha, eu tô modificando totalmente o motivo Tati. Mas, tudo bem, é pra melhor. Eu vou amarrar o meu fio bem aqui no meio. Tá? Bem no centro. Eu peguei aqui uma outra cor pra ficar bem colorido. Fica bem divertido. Adoro coisa colorida. Então, aqui eu amarro o meu fio, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui no amarelo, tá? Então, aqui, ó, no espaço, tá? Aqui no espaço, eu faço um ponto baixo. Aí, aqui, pra cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo aqui. Tá? Se você quiser fazer com ponto baixíssimo, tá? Também dá. Tá? Mas eu preferi fazer com ponto baixo. Assim. Fiz aqui, né? Vou passar pra argolinha. Faço um ponto baixo. Aqui eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. E passo para o próximo espaço. Daqui, eu já vou para o ponto alto. Então, faço novamente aqui, ponto baixo. São cinco pontos, cinco pontos baixos, tá? Então, dois, três, quatro, e cinco, tá? Agora, cheguei aqui. Aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu tiro uma laçadinha aqui. Eu já vou passar para o próximo espaço aqui. Faço uma laçadinha. E vou arrematar todos assim, tá? Agora, eu continuo fazendo aqui no ponto alto. Eu começo novamente. Um, dois, três, quatro, e cinco. Fiz cinco pontos baixos. Vou aqui no espacinho e faço um ponto baixo, tá? Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Eu vou pegar aqui na alcinha aqui, que eu fiz. E vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Eu venho aqui no próximo espaço e prendo com um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá atrás e prendo aqui com um ponto baixo. Duas correntinhas. Vem aqui nesse próximo espaço e fecho com um ponto baixo. Agora, eu vou aqui novamente pegar aqui, ó. No ponto alto. Então, um, dois, três, quatro, e cinco. Aí, aqui, eu faço aqui no espacinho aqui, ó, tá? Eu faço apenas um, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui no meio, novamente, tá? E faço um ponto baixíssimo. Viro e vou aqui, ó. Novamente aqui no espacinho. Faço um ponto baixo. Agora, tudo de novo aqui, ó. Então, aqui eu faço um ponto baixo. Aqui no próximo, dois, três, quatro, e cinco. Aí, começa tudo de novo, tá? Ó. Já tô no outro lado. Aqui eu já fiz. E olha só. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui, vou fazer as argolinhas. Quando eu chegar aqui no lilás, eu vou fazer e já vou prender a argolinha. E olha só, fica assim. Olha só que lindinho que ficou. Eu vou terminar aqui e vou mostrar pra vocês. Então, eu vou fazer mais um aqui com vocês, tá? Então, aqui, ó. Fiz os meus cinco pontos baixos. Vem aqui na próxima argolinha. Faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Cinco correntinhas. Vem aqui e prendo. Aí, novamente. Um, dois, três, quatro. Cinco correntinhas. Vem aqui. E vou prender com ponto baixo. Tá? Aí, já vou para o ponto alto. Faço um, dois, três, quatro, e cinco. Agora, o que que eu faço? Eu pego aqui no espaço, puxo a laçadinha. Vem aqui no próximo espaço. Puxa a laçadinha e arremato os três. Aí, já pego aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. E vou fazer do outro lado. Agora, cheguei no lilás aqui, tá? Então, aqui, ó. Quatro e mais um, cinco. Vem aqui no espaço. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora, eu vou prender. Então, eu pego lá atrás. A primeira argolinha. Duas correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Duas correntinhas. Prendo lá com ponto baixo. Duas correntinhas. Prendo na frente aqui com ponto baixo. E vem aqui no ponto alto e continuo. Um, dois. Três, quatro, cinco. Vem aqui no espaço, faço um ponto baixo. Aí, aqui, eu já pego aqui, por aqui mesmo, ó. Eu venho aqui no centro, faço um ponto baixíssimo. Aí, eu já viro a minha peça assim. Aí, aqui mesmo, nesse mesmo espaço, ó. Faço um ponto baixo. Aí, eu começo novamente, ó. Um ponto alto. Tá? Olha só. Que bonitinho. Eu falei pra vocês que pequenas coisas... Sai grande. Bem grandão, né? Bem diferente. Olha só. Ficou uma gracinha, né? É, modelo ala lovinha. Primeiramente, eu quero agradecer a todas vocês por estar sempre me inspirando, né? Porque, olha só. É um motivo que eu tinha feito, mas sim, né? As pressas. E agora, eu consegui aperfeiçoar bastante, né? Em vista do que tava. Tão horrível, mas tudo bem. Mas, a minha felicidade foi ver outra pessoa feliz, né? É isso que é importante. E hoje em dia, eu consegui, né? Melhorar um pouco mais. Olha só, tá? Aqui no meio, não tá 100% legal ainda, né? Pus uma florzinha aqui. Mas, eu vou tentar, né? Logicamente, que eu vou tentar. Assim que eu conseguir, eu passo pra vocês, tá bom? Como melhorar aqui no meio. Eu não achei muito legal. Então, eu pus uma florzinha aqui. Mas, também, é uma ideia, né? Pra vocês. Pode fazer um caminho de mesa. E colocando umas florzinhas assim. Com a mesma linha aqui. Aqui, você não precisa fazer colorido. Pode fazer de uma cor só. Aqui, o acabamento de outra cor. E aqui no meio, né? Uma outra cor. Né? Fica três cores. Não, assim, todo coloridão, como eu fiz. Tá bom? É que eu gosto muito de coisas coloridas. Então, é isso, gente. Obrigada. Se você gostou, deixa no joinha. Se tiver dúvida, é só comentar aí embaixo, tá? E se inscreva no meu canal, se ainda não é inscrito. Compartilhe meus vídeos nas redes sociais. E desculpa hoje, porque hoje eu tô meio atrapalhada aqui, tá bom? Então, em té. Ótimo domingo pra vocês. Beijos. Tchau. 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 Tchau.